Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Ezequiel, no capítulo 2, e também em versículos no capítulo 3, que nos diz assim Quanto a ti, Filho do Homem, escuta o que te digo, não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te vou dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e na mão um livro enrolado. Desenrolou-o diante de mim, estava escrito na frente no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse, Filho do Homem, come o que tens diante de ti, come este rolo, e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me, Filho do Homem, alimenta teu ventre, e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi, e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então, Filho do Homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Para eu que sou um apaixonado por Bíblia, nós estamos diante de um dos textos mais bonitos, que são relacionados sim à Sagrada Escritura. Se você observar muito bem, Deus está falando que o povo de Israel era um povo extremamente rebelde, especialmente diante do contexto que eu já atualizei em vocês na segunda-feira, de que o povo estava vivendo o chamado exílio babilônico. E a compreensão que foi sendo tida era que o povo estava exilado porque eles tinham pecado. Então, é óbvio que nós vamos ter um pouco de contexto nesse sentido. Porém, o que é mais bonito é que Deus diz assim, não seja rebelde. E meio que para que você não seja rebelde, Deus dá um alimento. E esse alimento não é um alimento qualquer. Não é o maná, não é a Eucaristia, poderia ser qualquer outra coisa dessas. Não estou querendo diminuir o poder da Eucaristia de modo nenhum, nem diminuir o valor do maná. Mas é interessante que nesse texto, o que é que Deus faz? Ele, na verdade, dá para o profeta um livro. E esse livro, amados irmãos e irmãs, ele é comparável. Ele, na verdade, é uma representação da lei. Por isso que diz assim, ó. Existem cantos fúnebres, então depois a gente associa isso aos salmos. Lamentações, nós vamos ver muito disso do povo reclamando, tem versículos sobre isso. Os ais são dignos da literatura profética, né? Ai de ti, ai de não sei o que, né? E por aí vai. E é interessante que Deus diz o seguinte, Alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo. A palavra de Deus, ela é alimento. A palavra de Deus é nutritiva. A palavra de Deus, amados irmãos e irmãs, ela enche o nosso coração de sabor, de sentido, de vida. Quantas e quantas vezes, infelizmente, nós aí nos distanciamos da palavra de Deus. Ao invés de nós podermos nos aproximar da palavra, a gente fica longe da palavra, a gente não se aproxima da palavra, a gente não lê a Bíblia. E hoje, nesta terça-feira, o profeta Ezequiel, ele quer nos exortar sobre isso. É preciso, de fato, voltar a se apaixonar e a mergulhar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho, também desta terça-feira. Até já.